Olá, como estão? Aqui é a Renata Rivas, sou professora de matemática, estamos iniciando um canal que vai auxiliar vocês nos cálculos matemáticos, chamado Matemática em Ação. Conto com vocês para assistirem, comentarem, compartilharem e fazerem parte do nosso canal. Aqui vão ser compartilhados com vocês links para vocês poderem assistir aulas e comentarem, tirarem suas dúvidas, como também teremos ações em cima de matemática financeira, em cima de matemática que envolve a realidade e o estudo de toda a parte financeira. Então você, que é aluno do ensino fundamental, ensino médio, ensino superior, aguardem os vídeos que em breve estaremos contribuindo com todo o crescimento e aprendizado de vocês. Um forte abraço e até o próximo vídeo!